Estamos aqui com duas lideranças dos agricultores familiares deste país, o Carlos Marcos Rochinski e Alberto Brocchi. Esses dois representantes participaram aqui num debate com os sindicatos e associações da Estes Rural Brasileira. E aí eu pergunto aqui inicialmente para o Carlos. Marcos, qual é a sua avaliação deste momento que a agricultura familiar brasileira está passando? É um momento de preocupação. Nós estamos vivenciando um processo de retrocesso em relação ao conjunto de políticas públicas que a gente tinha conquistado a duras penas nos últimos anos. Retrocessos como, por exemplo, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que coloca em risco um conjunto de políticas públicas. No entanto, é um momento que nós, como organizações sociais representativas da agricultura familiar, em parceria, inclusive com as entidades representativas dos extensionistas, temos que estar irmanados fazendo uma luta conjunta para fundamentalmente garantir aquilo que nós conquistamos. O mote das lutas nossas, das organizações representativas da agricultura familiar, é nenhum direito a menos. Ou seja, a gente não aceita, em hipótese alguma, ter retrocesso e ter direito conquistado, colocado em risco. Acho que com isso a gente tem que continuar na nossa defesa, por uma agricultura familiar forte, por políticas públicas fortes, e fundamentalmente por uma política de assistência técnica e extensão rural, que contempla uma perspectiva de desenvolvimento rural sustentável. Presidente da CONTAG, também a sua opinião sobre este momento que o novo presidente, de uma forma autoritária, ele acaba com o Ministério que foi conquistado pelos agricultores familiares. O que a CONTAG vai encaminhar? Na verdade, isso cria uma insegurança muito grande, uma preocupação muito grande, e nós vamos encaminhar a articulação do nosso movimento sindical, dos nossos sindicatos, nossas federações, a nossa articulação com outras organizações da sociedade, das organizações do campo, para lutarmos juntos, para que a gente não deixe retroagir conquistas que foram conquistadas com muita luta, e que algumas são constitucionais, como é o caso, por exemplo, da aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. A grande preocupação é com a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e com todas as suas políticas, para a gente continuar trabalhando em prol do desenvolvimento, da agricultura familiar, da assistência técnica, trabalhando um projeto de soberania, de segurança alimentar para o país tão importante, e para isso nós precisamos tomar a força. Portanto, o nosso encaminhamento é de muita luta, de muita organização, nós iremos debater com esse governo que está aí, vamos apresentar as propostas, vamos ir para as ruas, vamos negociar para que a gente não deixe voltar para trás conquistas importantes ou desmontar instrumentos importantes para a agricultura familiar, como é o caso do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Caso o governo não recrie o Ministério, qual a estratégia da CONTAG? Nós continuaremos lutando para o Ministério. Se o governo atual não quiser reestabelecer, devolver para a agricultura familiar o Ministério, que esse é um patrimônio da agricultura familiar brasileira, e quiser colocar outro instrumento, isso é uma prerrogativa dele. Agora, nós continuaremos em todos os momentos lutando para a volta do Ministério. E a CONTRAF, qual a estratégia se caso o governo permaneça com esta ideia de não recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário? Povo na rua, nós só temos esse caminho. Tudo o que nós conquistamos ao longo dos anos foi através de muita mobilização e muita luta. E nós continuaremos com essa essência. Vamos sempre negociar, mas fundamentalmente com o nosso povo mobilizado, fazendo as mobilizações com o povo participando efetivamente. E eu acho que um aspecto bastante importante é não fazer as lutas apenas individualmente no âmbito de cada organização. O que é fundamental é essa união do conjunto das organizações representativas, do povo do campo, das águas, das florestas, em prol de uma pauta única. Bom, a Fazer agradece aqui tanto a CONTRAF como a CONTAG e estamos juntos para tentar fazer com que este governo mude esta ideia e dizer que o MDA não é menos importante que o Ministério da Cultura.